Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o OBD2 Esse aparelho aqui que custa em média R$ 50,00 no Mercado Livre Onde eu consigo comprar um desse? No Mercado Livre ou com meus parceiros H. Borras e Lambi Blue Arroba Lambi Blue, chama esse Instagram pra comprar com eles Não vai no Mercado Livre, você vai achar no Mercado Livre só pra comparar Vai com os caras porque eles mandaram pra gente isso e mais alguns outros acessórios que eu vou mostrar em outro vídeo E hoje eu vou mostrar então como que funciona pra plugar e apagando um erro Vou mostrando em vários vídeos fracionados porque muita gente pergunta E eu já fiz um vídeo aqui completo, mais de 20 minutos e muita gente ainda pergunta Então eu vou fazer fracionado e mostrando as funções que tem, que é um negócio fenomenal Como vocês viram, a gente colocou o que no polinho? Dão pipe! Como a gente tá com o mapa original, o carro entende que tem algum problema ali no catalisador Por quê? Porque a gente retirou o catalisador Quando você faz o mapa, esse erro, entre aspas, é corrigido No painel não vai acusar nada E agora o nosso polinho está acusando Tá acusando o quê? O erro da injeção É justamente lá no catalisador, ó A fotinha dele aí, ó Só que a gente não tem mais, por isso que acende E como que você consegue apagar pro inscrito não ficar perguntando nos vídeos? OBD Vou mostrar plugando, mas só que antes eu vou mostrar baixando o aplicativo Na verdade comprando o aplicativo que custa 30 reais, mas vale cada centavo Então você imagina, 50 mais 30, no caso do meu, que é um iPhone Vai morrer 80 reais pra você ter Mas vale muito a pena Vamos lá? Segura pra mim, sabe? Vou colocar aqui pra vocês OBD OBD Fusion Esse aqui, ó Esse é o aplicativo, ó Aumentou um pouquinho, é 37,90 Mas é muito bom É aquele que a gente já mostrou no Smurf Que dá pra configurar Dá pra, na verdade, personalizar os reloginhos E aí você faz pelo celular Como aqui no Polo não vai conectar na multimídia Ó, quem lembra dessa telinha? Top, mano Vai ser aqui em Diagnostics Que a gente vai ver o que tá acontecendo Vocês vão ver que o erro é do catalisador E aí a gente apaga Depois de um tempo vai voltar A gente fica apagando até fazer o mapa pra corrigir Ele mede 0 a 100 Tudo certinho Cara, é muito show Vale a pena 37,90, ó Pro pessoal que tem Android também tem, tá? Também tem o OBD Fusion Como vocês sabem A multimídia S160 Que a gente usava no Smurf Ela é sistema Android E lá é bem mais barato Eu acho que é 10 reais o OBD Fusion lá É mais barato A gente que tem iOS paga um pouquinho mais caro Vale a pena Eu recomendo o OBD Fusion Tem vários A galera recomenda vários Mas o que eu mais me adaptei O que eu acho mais simples E mais legal pra adaptar os reloginhos É o OBD Fusion Vale muito a pena 37,90 Colocar os dados do cartão aqui Comprar o aplicativo E mostrar já tirando o errinho aqui Da injeção Bom, vou rodar com o Polinha Enquanto tá baixando aqui o aplicativo 3G aqui Um pouco ruim onde a gente tá Olha lá Começou a baixar Ó Tá com a vizinha ali, né? Daqui a pouco a gente vai tirar Esse aviso aí da luz da injeção Vai mudar alguma coisa no carro? Não, não vai mudar nada Não vai deixar o carro mais fraco Não vai cortar a potência É só um incômodo da luz acesa No meu caso Essa luz acesa Ela é um incômodo vezes dois Porque a gente tem um público Que percebe cada detalhe Que acontece com a gente Nas histórias Nos vídeos E a galera fica perguntando Aquela luz da injeção Não, acontece alguma coisa Lembrando que essa luz da injeção Ela pode ser o catalisador Ela pode ser problema em mapa Vixe, essa luz da injeção Ela tem mil avisos dentro dela Então por isso que é bom ter o OBD Porque ele vai dar o código certinho E aí pelo código Você consegue pesquisar qual erro que é E mata a pau Facilita pra caramba Em vez de você ficar se matando E tentando achar o erro Então ela já dá Bem mastigadinho Às vezes você consegue chegar Até no seu mecânico Já falando O problema é esse Gerando mais credibilidade até E às vezes você não tem Um mecânico fixo Tem medo de ser enrolado Você já chega com esse papo Do que está acontecendo com o carro Aí o cara já dá mais Aquele respeito pra você É inevitável Do que você chegar e falar Ah, aconteceu Isso aí acendeu Não sei o que é É grave Já fica a dica Não chega assim no mecânico não Que o cara já vai crescer o olhão E fala Ih, olha lá Um tontão que não sabe nada de carro Então Vamos ver Aqui ó Fechou já Baixou o nosso aplicativo Parar o carro aqui Abrir ele Mostrar desde o zero Bom pessoal O OBD No polo Vai ficar bem aqui ó Um pouquinho Imagina o volante Aqui o console Finaliza aqui É igualzinho Do UP Cada carro É um local Tá Cada carro Infelizmente é um local Não é um negócio padrão Quando acender as luzes Tudo certinho É porque está conectado Aí a partir de agora Você consegue fazer a conexão Com o aplicativo Ó O do Polo Ele fica até Aparente ali Infelizmente que fica até feinho O do UP É um pouquinho mais para dentro Vamos lá então Conectar Esse OBD aqui Ele é por Wi-Fi Na verdade Ele é Bluetooth E Wi-Fi Só que no iOS No iPhone Não sei porque no Bluetooth Não dá Na multimídia do Smurf A gente coloca por Bluetooth Mas aqui a gente vai pro Wi-Fi Então Ó Wi-Fi OBD Conectou Aí você vai lá no aplicativo Do OBD Fusion Fechei Cadê OBD Fusion Permite tudo Não Aí Ele vai fazer a conexão Ó Mostra piscando lá Muda até a cor lá Casuzinho lá embaixo Tá conectando ainda Esse momento é que ele tá lendo Todos os parâmetros do carro Tudo certinho Os erros que tem No caso nosso Já tem o da injeção E aí é legal quando ele lê Que ele já pega a informação do carro E já fala até qual modelo que é Joga o chassi Ó Top velho Ano do carro 2019 Volkswagen Já era Aí tem como até você colocar o nome aqui Ó Gente por gracinha Vamos lá Polo GT Benga Vamos deixar como Polo GT Benga Já era Conectou Ó Tá vendo que aqui agora Tá embaixo Desconect Porque tá tudo certinho Vamos já de cara É Mudar as configurações Por quê? Porque não vem Do jeito Que a gente vê no Brasil Né É um aplicativo gringo Então a gente tem que colocar Km por hora Graus Tudo essas coisas Você vai vir Settings Vai vir Preferências Unidades Aqui É agora que você vai começar A mudar Só que Eu acabei de lembrar isso aqui Rapaziada Pra você mudar as unidades Você tem que desconectar do carro Não dá pra mudar com ele conectado Então vamos lá Preferências Unidades Vamos lá Velocidade Km por hora Distância Km Aceleração Métro por segundo Temperatura Graus Celsius Esse aqui Esse aqui Cara Não uso Mas vamos deixar Não uso Agora eu vou descendo As que a gente mais usa Aqui ó Esse aqui é interessante Km por litro Deixa direitinho Esse aqui mostra o consumo real Tá pessoal Lembrando que toda vez Que você baixar Fizer a primeira conexão Você tem necessidade De fazer isso aqui Nem sei o que é isso aqui Vou deixar aqui Nunca medir Altitude Metros Tudo certinho Metros Distância É o que ele pega Aquelas que eu falei Zero 100 Pega tudo certinho Km por hora RPM Tem que alterar tudo Ó Linguagem Tem que deixar em English Nem sei o que é Metrics Sabe isso? Não 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 Deixa eu quitar O time tá caindo Mas se mexe Pessoal Lembrando que isso aqui Tem muitas funções Muitas 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 Ó Deixamos acho que tudo Certinho né Ó Power HP Ele mostra os cavalos Do carro Mais ou menos Mais ou menos Mas aparece lá Se é real Se é verdadeiro Eu não sei A gente pode até testar Em outro vídeo Vamos lá então Fazer a conexão A gente deixou já agora Tudo certinho Conectando de novo Ó lá Piscando no fundo Já era Conectou Ó Conectado Vamos lá Ver o que tá acontecendo Com o nosso carro Ó Luz da injeção Desligar isso Como que desliga mesmo? Gira tudo pra trás Sátia a bolinha Mais um pouquinho Aê Aí ó Vai ler os códigos E a gente vai procurar O código que vai dar aqui Ó lá Falei? Ó lá Catalizador Sistema Eficiência Não sei o que P0420 Esse código aqui É bem famoso Mas bem famoso Porque é o código Do catalizador Aí ó Você sabe o código Qual que é P0420 Só de colocar isso aí Já começa a sair Um monte de coisa No Google Isso aqui é uma pesquisa Que a gente deu agora Meriva com luz De injeção acesa Sonda lâmbida E aí já chega Matérias Ó P0420 O que significa o código? O objetivo do catalizador É decompor os poluentes Nocivos que são criados Durante o ciclo de combustão Utilizando malhas finas De platina E ouro Para filtrar os gases Do escape Conversor catalítico É capaz de reduzir As emissões expelidas Do tubo do escape É mano Um negócio totalmente Teórico E aí ó O que causa o código P0420 Silenciador danificado Ou vazamento No silenciador Coletor de escape Danificado Tubo de escape Danificado Falha da ignição Do motor Contaminação de óleo Conversor catalítico Com defeito Sensor de temperatura Do líquido De arrefecimento Do motor defeituoso É infinitas opções Mas aquilo que eu falei Você já chega Com o mecânico Falando assim ó Deu o código tal Já conferi Pode ser isso Pode ser aquilo Já gera muito mais credibilidade E menos chance Do cara te passar para trás Se você não tem Um mecânico de confiança Então a gente conseguiu Descobrir o código E agora é o momento Que eu vou voltar aqui Conectar Porque como a gente Fica pelo Wi-Fi Como eu expliquei No iPhone Não dá Tem que tirar Para a gente pesquisar No Google Fazer a conexão De novo Bom que mostra Para vocês Conectando Você vai Coloca lá no Wi-Fi Conect E é isso Conectou Vamos de novo Pegar aqui ó A tela Está aqui a tela De novo ó Com o mesmo erro Aqui embaixo É o momento Em que vai apagar Eu vou tirar O celular do carregador Colocar aqui dentro Do painel Mostrando apagando Para vocês E saindo na hora O erro Vai lá só Aperta o botãozinho verde É verde né É laranja Ah é laranja É daltônico né pessoal Daltônico Eu não sou daltônico Pessoal acha que é mentira Eu sou daltônico Então vamos lá Ó Dá o yes Yes de novo Famoso sim Ih moleque Subiu Já era viu É assim que funciona Aí O que que acontece Ele vai pegar Vai ler tudo Os erros de novo Não tem mais erro Mas como eu falei Daqui a pouco Creio que daqui um dia Sei Vai depender Vai acender de novo Porque a gente não tem o mapa Aí ele vai entender Conforme vai rodar Vai entender Vai acender de novo Aí você vem Apaga de novo Lembrando Que o OBD vai te ajudar nisso E mais um monte de coisa Você tem alguma dúvida Em relação ao OBD Deixa uma pergunta aqui pra mim Deixa uma sugestão De tema de vídeo Que eu vou mostrando As funções do OBD Aqui em vídeo fracionado Gerando mais conteúdo E todo mundo ganha Fechou? Hoje foi apagando o erro Pelo OBD Negócio simples Negócio prático Como falei Unido ao aplicativo Mais um anúncio De 50 reais Mais ou menos Vai morrer Vai 90 reais Na pior das hipóteses 100 reais Na pior das hipóteses E é um negócio Que fica pra sempre com você Esse OBD dura pra caramba Eu tive que pegar outro Por quê? Porque eu acabei trocando de carro E foi embora com algum carro Que eu vendi Então eu acabei perdendo Mas é um negócio que dura Um investimento que vale a pena E você consegue ler Todos os parâmetros do seu carro Todos os erros E mais um monte de funções Ver pressão Quanto que o Polo tem de pressão Eu ainda não sei Vou descobrir com a OBD Em outro vídeo pra vocês Fechou? Se gostou desse vídeo Já sabe Deixa aquele like Se tá chegando agora No Benga TV Se inscreva Porque aqui é pelo menos Um vídeo ao dia Vídeo todos os dias Beleza? Aquele abraço Bengados e bengadores Vídeo todos os dias Obrigado.